Agora vamos pôr na parte maior da frente da mochila, vamos meter, isto tem 50, é 25, um alfimutinho e agora aqui, pode simplesmente dobrar para a medida. Agora vamos proceder ao cozimento do bolso nas três partes que nos falta. A parte da frente está concluída, vamos à parte de trás, a parte de trás onde vamos aplicar a pala e as alças. Vamos fazer com esta fita, entre 50 a 60 centímetros é o suficiente para cada fita. Vamos fazer com a outra. Vamos fazer com todos os dois. Vamos fazer com o outro. Agora, temos aqui a parte de trás, vamos medir 5 centímetros da altura e agora vamos o mesmo, 13. Primeiro, deixamos 2 centímetros e do outro lado igual. Outros 2 centímetros. Pode-te retirar este. Vamos fazer a de baixo. A de baixo deixamos 3 centímetros. Façam atenção para não enrolarem as alças. É muito frequente isso acontecer. Agora vamos aplicar a pala. A pala fica sempre frente com frente com o tecido. Vamos aplicar ao mesmo tamanho, meio com meio. Pronto. Podemos continuar agora e vamos cozer já a pala e o bolso. Agora vamos cozer juntamente a fita com a pala. Não se esqueçam de arrematar. Tirar os alfinetes. E agora vamos despontar. Viramos e agora vamos despontar. Já temos a pala aplicada. Vamos cozer. Vamos cozer a fita no fundo. Fazer atenção que as fitas desfazem-se facilmente, fazer e arrematar bem para ela não se desfazer. A parte de trás já está toda feita. Vamos cozer agora o bolso. Vamos cozer agora para a pala. Vamos cozer. Vamos cozer. Vamos cozer. Vamos cozer. Vamos cozer. Desfazem-se. E pronto. Já temos o bolso e a pala. Agora vamos juntar as duas, continua a ser sempre frente com frente e vamos coser de cima a baixo dos dois lados. Agora a patinha, o tamanho do pé da patulha. Já temos cozido uma lateral, agora vamos coser a outra lateral. Vou meter um alfinete em cada extremidade. Metem a quantia que quiserem de alfinetes e vamos proceder à outra lateral. Pronto. Já temos as duas laterais pegadas. Falta-nos ver, meter o fundo da mochila. Como é que vamos meter? Vamos descobrir quatro cantos no fundo. Como é que conseguimos ver? Vamos juntar estes dois um com o outro e vamos esticar. Onde aqui já temos um. E dá-se um pequeno golpe. Ou metem um alfinete. Na outra ponta, igual. Fazer atenção, quando dão por vocês, fazem grandes golpes. Pequeno, assim. Agora, juntamos estes dois e temos mais dois. Um aqui e o outro aqui. O que acabámos de fazer aqui, vamos fazer igual ao fundo. Vamos dividir em quatro. Dobramos ao meio. E temos um e dois. E voltamos a juntá-los. E vamos ver onde é que estão os outros dois. Temos um e temos outro. Já temos os quatro cantos. Agora, esta parte lisa é a parte de trás da mochila, onde estão as alças. Então, primeiro é este com este. E metemos um alfinete. Agora, basta-nos juntar os quatro picos. Vamos, aqui, outro. É a maneira de ficar sempre tudo certinho. É fazer assim. É difícil de fazer os redondos. Agora, basta-nos meter mais alguns alfinetes para estar tudo certo. E voltar a cozer tudo à volta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Como vêem, ficou impecável. Agora, vamos voltar a cozer à patinha. Tanto faz que se coza deste lado ou deste. É como der mais jeito à pessoa. Música Tchau. Se inscreva. Vamos ver como ficou. Agora, temos que ir fazer o forro. Vamos juntar as mesmas peças. Vamos juntar frente com frente as duas laterais. Vamos ter uns alfinetes. Vamos cozer. E agora a outra lateral. E agora vamos fazer a aplicação. Do fundo, tal e qual como fizemos a de fora. Vamos juntar estes dois pontos. Juntamos novamente os dois. Agora, novamente ao fundo. Vamos juntar. e zoz e zoz e aplicar os alfinetes já metemos os quatro agora vamos meter mais alguns não se esqueçam que a parte direita é sempre para trás e vamos voltar a cozer vamos tirar os alfinetes e vamos virar do direito e já está concluída o forro vamos fazer a aplicação do forro com a parte de fora vamos virar do avesso com tudo lá dentro e vamos colocá-la frente com frente costura e meter alfinetes toda a volta e vamos cozer e vamos começar a cozer e aí Vamos lá. Agora temos que virar a mala. E onde vamos abrir? Uma lateral. Nunca se abre um fundo redondo. Faz-se uma pequena abertura. Eu gosto dos abre-casas. É preciso fazer atenção com as tesouras que podem cortar os tecidos. Os abre-casas temos mais facilidade em abrir e não estraga o tecido. Faz-se um pequeno buraquinho e agora vamos virar. Agora vamos despontar a parte de cima. Porosite-se a parte. Toda a volta. Fazer atenção atrás, senão está enrugado. Fazer atenção atrás. Vamos meter a beirinha. E vamos. E já está. Vamos. 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 Temos o pressponto feito. Agora falta-nos meter o fecho. Fechamos a mala. E vamos. 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 Agora vamos à colocação de imães magnéticos nas laterais da mochila. Pegámos nestas chapinhas e vamos marcá-las. Uma de um lado e outra do outro. Pegámos no abre-casas, como ainda não cozemos a lateral da mochila, põemos a mão por dentro e vamos fazer um rasgo nos dois orifícios. Pegámos no ímã. Colocamos, viramos, pegamos na chapinha e abrimos. Agora vamos fazer o mesmo processo na outra lateral. Prestem atenção que o abre-casas corta muito. E vamos outra vez meter a chapinha e abrir. Agora vamos atrás fazer o mesmo processo que se fez à frente. Medi 3 cm de altura e outros 3 cm de largura. Agora vamos ao outro lado. Agora vamos ao outro lado. Óis. Também as renais. E vamos proceder ao corte outra vez. E vamos proceder ao corte outra vez. E vamos proceder ao corte outra vez. Agora falta-nos o fecho da pala. O fecho da pala. Vou aplicar este fecho. Extremamente fácil a aplicação. Vamos abrir. Tem uns dentinhos que agarram o tecido por dentro. Vamos ver onde é aqui o meio. Nem precisam de fita métrica. Basta retobrar. E já temos o meio. Vamos pegar. Vamos encaixar. E basta apertar. Que ele já não sai. Agora vamos ver qual é o sítio dele. Juntar bem aqui em cima. Deixar. Deixar sempre um bocadinho. Não puxar completamente. Deixar. Podemos até aplicá-lo. E agora sim. E agora sim vamos ver aonde é que calha os buraquinhos. Estes três buraquinhos vou fazer três buraquinhos aqui. Não se esqueçam que não podem fechar a lateral da mochila. Enquanto não fizer a aplicação de todos os fechos. Deixar sempre um bocadinho. Deixar sempre um bocadinho. Agora virar. E aplicar a chapinha. E é só esmagar. Já está posta. Aplicação. Agora só nos falta coser a lateral. Agora vamos fechar o último buraquinho. Estive a alfinetar e vamos coser a abeirinha. Para terminar a nossa mochila. Pronto. Agora. Ajeitamos o fundo. Colamos os ímãs. e fechamos. Fechamos. E temos aqui a nossa mochilazinha para irem passear com os meninos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.